Então, como vocês viram, o erro de tipo existe o que é isento de pena e o que é culposo. Então, lembramos aquelas duas palavras que eu falei em alguns vídeos que se é isento é porque é excusável. E se é culposo é porque é inexcusável, que não tem desculpas, tem que pagar de alguma maneira, tem que cumprir a punibilidade. Nos exemplos que eu dei, na verdade não haveria punição, porque o furto não admite culposo e nem a lesão corporal do artigo 129 do parágrafo 9 também não admite culposo. Não existe previsão legal para a modalidade culposa. Então, mas isso aí não importa, o importante é o prosseguimento que segue dessa maneira. Se é inexcusável, sem desculpas, vai para o culposo. Se é inexcusável, inevitável, vai para a isenção de pena. O erro de tipo essencial, ele também permite um amarramento diferenciado. Vamos fazer um exemplo diferenciado aí para a gente amarrar uma situação diferente aqui. Bom, aqui a gente já... Vamos apagar essa parte aqui, deixa eu ver o que dá para apagar aqui, ó. Vamos apagar essa aqui, ó, tá? E aí a gente já falou sobre isso, né? Vamos apagar essa parte aqui, ó. Só para poder fazer um exemplo. O erro de tipo essencial, tá? A gente já leu essas partes aí, né? Então vamos... Vamos usar só esse pedaço aí. Médico... Tá? Um médico... Quero matar... O A. Então o médico dá para o B, que é a enfermeira... Dá para ela um medicamento letal. Troca o medicamento do paciente que ele quer matar. E dá para a enfermeira. A enfermeira não, não nota, né, a coloração nem nada do medicamento, como os dois, ambos são incolores, então a gente sabe que os procedimentos nos hospitais, as enfermeiras não são ligas, né, mas supundo, supundo que o médico, né, prescrevesse, ó, dá para esse remédio, dá esse, isso aqui, e as enfermeiras preenchiam, né, a seringa, com esse medicamento. Só que o medicamento letal é letal, para matar a... E o médico consegue fazer isso. Neste caso, o médico responde por dolo, porque ele não vai por erro de tipo, ele é por homicídio qualificado, né, o artigo 121, que é o matar alguém, mas é qualificado, porque ele faz uso de veneno, né, é hediondo, tá, faz uso de veneno, para matar uma pessoa, então não se torna qualificado hediondo, usar veneno, tá bem? Então, a enfermeira não responde por nada, porque ela vai pelo erro de tipo, ela vai pelo erro de tipo essencial, tá? Ah, mas será? Bom, nesse exemplo, né, nessa, nesse enredo, como que eu falei, ela vai para o erro de tipo essencial, e ela vai ser isenta de pena. Agora, agora, se... Bom, é bem utópico isso, né, porque se o médico dá um medicamento para ela, ele dá um medicamento letal, e, então, ele acaba trocando, assim, que ela visse, daí sim, tipo essencial, né, o erro de tipo essencial, isento de pena, ela seria isenta de pena, tá bom? Mas, se o médico dá um medicamento para a enfermeira, para dar para o ar, e ela nota que é diferente, ela sabe, pô, mas medicamento é diferente esse medicamento aqui. Aí sim, ela responderá pelo homicídio culposo, porque ela é perita na área também de medicamentos, ela é técnica, pelo menos ela é técnica na área de medicamentos. Aí, ela responderá pelo culposo, porque era evitável, era inexcusável, era evitável cometimento desse erro. Ela poderia tomar conduta diversa e não dar o medicamento para o paciente, tá? E num outro caso ainda, vamos mudar para outro caso, porque isso aqui, senão vai avançar muito, tá? Vamos fazer um caso em que tem A, B e C. A, B e C. O C, três elementos, tá? Estão no bairro esses três elementos. O C é diabético. Diabético. E o A sabe, o A sabe, o A sabe disso. Então, o A pede para B, para B arrumar açúcar na bebida de C. Aço daí, o B pergunta, por quê? Aí o A responde, porque ele é diabético. Ah, então tá. Se B aceita, B, A é autor, e B é participe. Cada um na sua esfera de participação no delito. Bom, aí depende, né? Se ele morre só da glicose, morre da homicídio. Aí vai depender do que que ele vai enquadrar, do que que vai sair nessa situação. Mas independente, o B é participe e o A é autor. Aqui eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão vai complicar mais ainda e não é o assunto. O assunto é o erro de tipo, tá? E a resolução, se é culposo, é isento. Então não podemos esquecer o erro de tipo, nunca será doloso, no máximo culposo. E alguns culposos levam a nada, como é o caso da violência doméstica e o furto. Existe...